Eu sou Salvo Dino, advogado, professor universitário e gostaria de convidar você que está nos assistindo para que venha conosco para o grande projeto Brasil que o povo quer. Nós queremos te ouvir, queremos que você participe conosco nessa grande reflexão para que possamos construir juntos um programa, uma proposta de uma revolução e de uma transformação efetiva, trazendo mais justiça social, participação, democracia para o nosso povo no Brasil. Você que nos assiste aqui no Maranhão, queremos que você participe. Sua contribuição é fundamental para nós. Vamos juntos construir uma nova nação.